O COPEAD foi tão legal que a gente escreveu um caso sobre isso, um caso de ensino que a gente vai publicar agora, contando a nossa experiência. O COPEAD não ficou parado nem uma semana, ficou menos de uma semana parado. A gente não tinha o ok da universidade para fazer, a gente estava decidindo se poderia ser feito, então a gente resolveu correr o risco de falar, olha, se depois disserem que não valeu, a gente vai ter que fazer tudo de novo presencial. Tudo bem, todo mundo topa, todo mundo topou. A gente não pode parar. E a gente não parou, a gente continuou dando aula. O mestrado não parou, não ficaram sem aula nem uma semana, não adiou em nada o programa. Bom, o Sistema B no início da pandemia foi brutalmente afetado. A gente teve uma queda importante na medição das empresas, principalmente, eu diria, no primeiro trimestre da pandemia, que foi entre março a junho desse ano. Principalmente, 91% das empresas B na América Latina são empresas de até 10 milhões de dólares de faturamento, pequenas empresas. A gente teve uma descertificação que impactou quase 10% da nossa comunidade, foram empresas que deixaram de existir por causa da crise. Então, foi um momento muito difícil. A gente respondeu à crise flexibilizando a certificação, flexibilizando o pagamento, apoiando com crédito. Eu falo que é incrível essa pandemia, mas ela veio para dar uma arremestida geral, porque nós tínhamos planos de crescimento, novas estratégias. Eu também, a Aira, como uma mulher hoje consultora para negócios de impacto social, e ONG, etc., tinha outros planos também. E aí, quando começa a pandemia, o que eu pensei? Eu me desesperei. Nós tínhamos cerca de 20 mulheres, 30 mulheres na rede. E não tinha, né? A gente se conectava em eventos, em oficinas aqui. E eu pensei, nossa, com essa pandemia, a maioria de nós somos autônomas. Dependemos de eventos, dependemos de feiras, dependemos de tantas outras coisas para ganhar nosso dinheiro. Seremos as primeiras a serem impactadas. E aí, de imediato, eu pensei numa rifa, né? Porque como eu trabalho com empreendedorismo, eu sempre foco aqui, olha, tudo nosso, isso precisa, né? Esse ganha, essa relação ganha-ganha, não é só pedir. E aí, eu fiquei bem incomodada de fazer uma campanha para pedir e pensava numa rifa e nada saía. E nisso, as meninas que já eram da rede e outras que eram voluntárias, mas cada uma, né? No seu trabalho, se juntou, Aira, vamos fazer essa campanha, vamos pedir, porque a casa é muito séria. Então, todo mundo vai dar seriedade a esse trabalho. E começamos. E aí, me perguntaram qual nome que iria dar. Eu falei, apoia uma empreendedora periférica. É esse nome, hashtag, apoia uma empreendedora periférica. E aí, o que a gente fez, que foi muito legal, a gente criou vários... Primeiro, a gente ficou assim, reunindo direto, várias vezes na semana, depois toda semana, criando os grupos da gente, de troca entre os professores. E aí, claro, você tem gente que é mais nativa digital, né? Tá mais tempo lidando com tecnologia. Então, um ajudava o outro. E a gente sempre ia trocando as experiências. Olha, comecei a ver a primeira aula no curso tal, funcionou assim, funcionou assim, funcionou assim, se deu certo, se não deu. Então, a gente teve uma troca muito legal, muito boa entre a gente, que a gente ajudou muito todo mundo. Outra coisa que a gente fez foi correr muito atrás de capacitação. Então, a gente foi fazer um monte de curso, webinar, seminário. Teve muita coisa também disponível, né? O setor de educação, ele tem isso legal. Todo mundo se ajuda. De você ver como competidor, né? De você ver como colaborador. Então, já era comum ter esse trabalho remoto. Isso aqui, a diferença é que parte dos estudantes da Drive, iam pro hub e grande parte não ia fazer remoto. Quando veio a pandemia, o que foi, o que a gente fez foi fechar os hubs e as poucas pessoas que estavam nos hubs iriam pra casa. O resto tava em casa já. Então, a pandemia, ela nos otimizou, nos aperfeiçoou a trabalhar melhor remotamente. E se a gente pegar as métricas de satisfação, de entrega, de NPS, satisfação dos estudantes, das estudantes, do nosso time, elas estão tão boas ou maiores do que antes da pandemia. A gente também trabalha não só com a presença na internet. A gente faz shows, participa de eventos, sabe? Essas fontes de receita, elas secaram rapidamente. Todos os eventos acabaram, os shows foram cancelados ou adiados. A gente sofreu por aí. Pelo lado do conteúdo de futebol, do que a gente criava pra internet, a gente também foi afetado. Porque o futebol acabou. Como é que você vai falar de futebol se não tem futebol? Pelo menos, no nosso caso, a gente tem que soltar dois vídeos de três minutos por semana. Eu olhava pros canais de TV e aí eu vi, ah, putz, se eu tô sofrendo... Esses caras tão sofrendo muito mais. Porque eles tinham que falar de nada com nada durante dois meses, sabe? Foram dois meses sem futebol nenhum. E outros meses, ao redor desses dois meses, que tiveram algumas ligas funcionando e outras não. Os afroempreendedores, eles contam muito com feiras. Então, existem algumas feiras que são feiras realmente voltadas pro empreendedorismo e são feiras presenciais. Por mais que eles fizessem vendas também online, esse momento da feira era o momento de estar ali junto com os clientes, de fazer as vendas, de ter novos clientes, né? De ampliar as vendas. E essas vendas e essas feiras não aconteceram. Teve uma feira, inclusive, que ela ia acontecer e ela foi cancelada. Que é um evento, na verdade, que tem uma feira que se chama Wakanda em Madureira. Ele acontece no Parque de Madureira. Então, esse foi um evento que já ia acontecer. Vários afroempreendedores já tinham, enfim, se estocado, já tinham produzido pra vender nessa feira. E essa feira, ela foi cancelada no dia anterior. Eu tive calma. Primeiro mês, assim, eu fiquei muito impactada ainda, com meus filhos dentro de casa também, precisando assimilar toda essa história. Então, foi um mês que a gente ficou mais low profile, assim. Nos comunicamos com alguns clientes que, enfim, repensaram o pagamento. A gente conseguiu negociar essa parte pra que os clientes não desistissem de fazer. A gente acabou tendo que ser criativo pra criar conteúdo. Então, a gente lançou uma paródia que chamava E se os jogadores fossem pokémons? E a gente fez comparações. A gente teve que falar de temas atemporais, temas genéricos, porque não tinha jogo nem acontecendo. Deu pra levar o canal. Mas o que a gente sentiu é que os vídeos, eles eram menos interessantes pro público do que você falar do jogo que o Neymar fez um gol no final da partida. É muito mais interessante a gente falar de algum acontecimento épico do futebol que acabou de acontecer, igual teve agora o 5x1 do Flamengo em cima do Corinthians, do que ficar criando esses temas mais genéricos e tal. O que a gente percebeu a partir de julho? Os latino-americanos, como os brasileiros e a gente chama latino-americano, a gente é extremamente exiliente, criativo, empreendedor, assumir risco e vai lidando. Eu acho que em julho, a América Latina escolheu assim, cara, essa pandemia tá aí, ela existe e a gente vai sobreviver, creio não ou não, vai reconhecer as limitações disso e vamos embora. O sistema B inverteu a curva desde julho. A gente teve uma grande empresa iniciando o processo de certificação como empresa B a cada dois dias em julho. Nem em tempos pré-pandemia isso tinha acontecido. Vamos continuar no que vem com os nossos hubs. Estamos refletindo se vamos abrir mais hubs presenciais, mas qualquer pessoa quiser estudar na Tribe ou trabalhar na Tribe, não tem que estar no escritório todo dia e trabalhar todo dia. Pode ficar de casa. Se a pandemia acabar agora, já tem pessoas na Tribe que foram contratadas que não vão morar em BH, em São Paulo, Itajubal, Florianópolis, que são onde a gente tem escritório e vão continuar de onde eles estão. Então, em relação ao calendário da moda, a gente sempre teve atrasado assim. E a gente ia soltar a nossa coleção de verão em junho, enquanto as marcas geralmente jogam e soltam em março, abril. Então a gente ia continuar ali, né? O nosso verão esse ano ia sair uns dois, três meses atrasado pra gente conseguir igualar agora no final do ano. Aí veio a pandemia, março, abril, todas as lojas fechadas, então as marcas, todas com as coleções prontas e não conseguiram lançar, elas tiveram que adiar o lançamento pra junho, que foi exatamente o nosso planejamento de lançamento ali. Então, assim, a gente acabou, a gente brinca que a pandemia foi um safety car. E começamos na intenção de ajudar as 20 mulheres da rede, com cesta básica, donativos e itens de limpeza, e mais 150 famílias da região, de comunidades aqui próximas da Zona Oeste Carioca. Começamos esse movimento e esse movimento foi crescendo, desse movimento a gente abriu uma pesquisa que a gente já tinha na gaveta, que iria tirar do papel, que é rever, né? Ver o perfil da Zona Oeste Carioca. Com esse movimento crescendo, nós fomos uma das organizações num movimento maior ainda chamado União Rio, tem 39 organizações dentro dele, e começamos a receber 200 cestas básicas por semana. E a partir de então, aquilo que era pra ajudar 150 famílias mais 20 empreendedoras, se tornou um dos maiores movimentos aqui na Zona Oeste. Hoje a gente chega a mais de 6 mil famílias impactadas diretamente com donativos e 10 famílias, 10 mil famílias, desculpa, impactadas diretamente. Nós éramos uma empresa muito focada no B2B. Eu, enquanto empreendedor, era muito contrário a B2C, a Business to Consumer, porque gasta-se muito dinheiro. Em 2019, a gente criou um produto que era um produto direto para o consumidor, que era uma assinatura, e como esse produto demanda um investimento em marketing para acontecer, a gente, na época, não fez tanto sentido a gente investir. Quando veio a pandemia, e os restaurantes todos fecharam, praticamente, lá para janeiro, fevereiro, um dos nossos investidores mora nos Estados Unidos, ele me ligava quase que diariamente, Gil, o que você está fazendo? Como é que você está se preparando? Obviamente, a pandemia pegou todo mundo de calça curta, alguns mais, outros menos, graças a Deus e a esse investidor, a Big Green, estava um pouco mais preparada, então a gente começou a olhar para o nosso negócio B2C, a gente começou a investir no nosso negócio B2C, fizemos a transformação disso, e aí a gente cresceu aí 300% durante a pandemia no modelo B2C. Então, a gente tem aí, fora essa questão do isolamento, essa questão de, essa ansiedade, sem saber o que vai ser, o que vai acontecer no nosso país, as pessoas negras ainda tinham que lidar com essa situação, de sempre observar as notícias, ver notícias e saber que quem seriam, as pessoas que estavam sendo impactadas, as pessoas que estavam morrendo por violência policial, por problemas na saúde, a mortalidade maior é sempre nossa. A violência doméstica que aumentou com mulheres negras, esse tipo de informação, é um tipo de informação que quando você está fragilizado, nesse momento de isolamento social, isso te impacta muito mais, né? Então, para esses atos empreendedores, para entenderem esse momento de quarentena, para se reinventar, para pensar, né? Repensar o seu negócio, isso foi mais complexo por conta também dessas questões, né? A minha sensação era assim, nós fazemos um trabalho que não é essencial, né? Não está dentro dos serviços essenciais que uma pessoa no meio de uma crise vai precisar. E aí, uma amiga minha falou comigo assim, Lu, você já pensou que o afeto é um item essencial? E aí, quando ela me disse isso, eu falei, gente, como que é bonito a gente enxergar também o lado humano dos negócios, né? Porque todo mundo pensa no faturamento, no dinheiro, no produto, no desenvolvimento disso, daquilo, né? O que você vai fazer e tal. Mas esse lado afetivo, que sempre foi tão importante para mim, que é o lado de todos os nossos trabalhos, eu percebi nesse momento que era realmente um item essencial. Então, eu trabalhei em cima disso. E aí, eu vou fazer um item essencial.